Olá, eu sou Madeleine Machado. Hoje, na entrevista Linhas de Defesa, nós vamos conversar com Cristiano Reckert. Ele é secretário de gestão do Ministério da Economia, graduado, mestre doutor em engenharia de produção pela USP, servidor público federal da carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental. Anteriormente, dentre outros cargos ocupados, foi secretário de modernização e gestão estratégica no Ministério Público Federal em 2016 e 2017, secretário de logística e tecnologia da informação no Ministério do Planejamento 2015 e 2016 e secretário de gestão estratégica no Conselho Nacional do Ministério Público 2012 e 2015. é professor, conferencista e autor. Obrigada, secretário. Olá, Madeleine. Prazer estar aqui e falar com os ouvintes. Secretário, vamos começar falando dessa transferência voluntária no Brasil. Como nós podemos pensar, quais são os principais desafios para que os recursos federais sejam revertidos à população dos municípios? Então, Madeleine, o Brasil tem um sistema construído desde a década de 60, em que a arrecadação tributária está concentrada em sua maior parte na União. Mas depois esses recursos precisam voltar para a ponta, para os estados e municípios, que é onde a população está para bem executar as políticas públicas. Isso traz alguns desafios, tanto do ponto de vista do concedente, ou seja, quem repassa os recursos, no caso a União, quanto de quem recebe lá o chamado convenente. Do lado do concedente, existe ainda uma falta de padronização nos instrumentos de transferência e também uma falta de sistematização. Nós estamos trabalhando nessas duas coisas. Diminuir a quantidade e a diversidade de tipos diferentes de transferência e colocá-los todos em ferramentas automatizadas que deem mais eficiência. Do ponto de vista de quem recebe os recursos, os desafios estão mais relacionados à sua boa aplicação, gestão e prestação de contas. O senhor falou dos convenentes. E como eles podem estar melhor preparados para essas transferências voluntárias? Então, eles precisam se capacitar, acho que, em dois aspectos. Um aspecto mais relacionado à própria política pública que o recurso recebido vai ser aplicado, porque a gente sabe que um recurso, por exemplo, para a saúde, ele tem uma forma de operacionalização totalmente diferente para a melhoria de uma infraestrutura urbana e assim por diante. Então, ele tem que saber a destinação do recurso e como que aquilo se insere num contexto da política pública daquele setor. E tem alguns ferramentais mais relacionados à gestão dos recursos em si. Então, como que você elabora um projeto, como que você apresenta ao ministério que vai lhe repassar os recursos, depois competências relacionadas a licitações e gestão de contratos para que você execute o recurso e como que você depois faz também a prestação de contas para garantir que o recurso foi bem aplicado. E quais capacidades devem desenvolver para otimizar a aplicação dos recursos federais e impactar positivamente na vida da população? Então, precisamos ter capacidade institucional, principalmente nos municípios. Um corpo técnico que entenda do objeto daquele convênio, mas que entenda também desses processos administrativos que eu falei, como que se faz uma licitação, como é que gere um contrato, como que se faz uma prestação de contas. E principalmente porque nós estamos falando de recursos que às vezes duram anos na sua execução, que perpassam mais de uma gestão municipal e que, portanto, tem que ter uma continuidade na sua boa aplicação. E quais são as perspectivas na atuação preventiva da União em relação aos estados e municípios? Então, a União tem tomado alguns cuidados justamente para fortalecer essa capacidade institucional dos municípios. Nós lançamos, ainda em 2015, a Rede Siconve, recentemente rebatizada de Rede Mais Brasil, em que a gente, por meio de programas de capacitação, tanto à distância, que já alcançaram mais de um milhão de pessoas aí no Brasil, quanto capacitações mais aprofundadas, por meio de multiplicadores que são treinados aqui em Brasília e levam esse conhecimento para os estados, a gente está desenvolvendo aí as capacidades de todas essas pessoas que atuam lá na ponta. Um outro instrumento importante que nós lançamos agora, esse ano, é o modelo de excelência em gestão em transferências voluntárias. Nós fizemos uma parceria com a Fundação Nacional da Qualidade, uma fundação já amplamente conhecida aí no setor privado, e adaptamos para o setor público um modelo desenvolvido pela Fundação em que o próprio município faz uma autoavaliação a partir de um questionário e ali ele identifica as suas principais carências de capacitação, de desenvolvimento gerencial, de governança, para que depois isso sirva de subsídio para que ele vá melhorando as suas capacidades. Secretário, muito obrigada por participar com a gente. Eu vou pedir para você deixar uma mensagem final. Falando com vocês aí do programa Calha Norte, que estão nas regiões mais remotas do Brasil, existe um compromisso aqui da União de menos Brasília, mais Brasil, de levar o recurso à ponta, mas não basta que o recurso chegue. Precisamos ter em mente de que a finalidade não é receber o recurso, a finalidade é cumprir a política pública, entregar serviços de qualidade para a população, e para isso é preciso todo um zelo de todos os atores envolvidos nesse processo, tanto quem repassa o recurso aqui na União, quanto quem recebe e aplica esse recurso lá nos municípios. Perfeito, obrigada, secretário. Eu que agradeço.